A CIDADE NO BRASIL Deus que permite isso não merece nenhuma crença. A vida é de fato uma história contada por um idiota cheio de ruído e de furor que não significa nada. Eu sou o professor Redson e essa é a classe de Filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com três pequenas palavras. Deus está morto. Sr. Whitton, algum problema? Não posso fazer o que o Senhor mandou porque eu sou cristão. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender antítese. Lute por aquilo que acredita. A aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. Sabe, para mim, Ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve. Sr. Whitton, está pronto? A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que odeia Deus? Deus não está morto. Breve nos cinemas. Hey, what's up, everyone? Valerie here with news on 20th Century Fox and Platinum Dunes are teaming up for yet another reboot of the 1976 horror classic The Omen, which comes just 8 years after the studio's The Omen remake in 2006. No filmmakers have been attached at this time, with the project still in the very early stages of development. That's all for today. Subscribe to keep up to date and remember, necessity is the mother of invention. Tchau, tchau. Tchau, tchau.